Olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui o dog eu vim trazer para você aí o dvblog que saiu ontem nós já tivemos recentemente a atualização do The Easley Everman agora tivemos o dvblog presta muita atenção que com certeza vai ter informações sobre o próximo dinossauro que vai lançar não vai dizer a data nem mas com certeza vai dizer em que pé está eu aconselho você a fazer aí um exercício de o seguinte eu acredito eu sempre coloco uma data lá na frente tá bom então eu acredito que vai sair lá para dezembro tá lá para dezembro lá no final do ano quando começarem os eventos de tecnologia e os eventos de games tá eles começam geralmente em setembro é setembro outubro e novembro tá bom como o dia eu sempre gosto de lançar coisas em datas comemorativas né eu acredito em que possa ser que vai lançar o rex lá no final do ano tá porque o tiranossauro rex você já deve saber você gosta de dinossauro assim como eu a gente sabe que o tiranossauro rex e o triceratops são os dinossauros mais famosos que existem e como o dia eu preza pela qualidade ele não vai lançar de qualquer jeito ele vai tentar lançar ele o mais perfeito possível tá aí você vai falar mas a nossa acabou de ter uma atualização de taquer outro dinossauro meu bom na minha opinião em o dia eu só vai estar me fala é como é que fala controlado na parte de jogar e ficar tranquilo pra gente poder jogar sem ficar exigindo outros dinossauros assim que o sauro pode chegar porque todos nós né quando acompanhamos com esse dinossauro coloque que quais dinossauros padrões que vem na mente da gente rex alossauro triceratops estegossauro um sauropod e ptero e veloce raptor né são esses que tem que ter né todo lugar tem figurinha tem série tem tudo sempre tem esses dinossauros que são os dinossauros que a gente considera como é que fala é completa aí o universo dos dinossauros aí então eu acredito sim que os os desenvolvedores do dia eu também sabem disso mas como eles sempre priorizam nem fazer é a sei lá não dá não dá para explicar como eles priorizam a identificação dos dinossauros e quais dinossauros que eles têm que colocar né que trouxe herreira dilo são dinossauros importantes sim né mas não são tão importantes como esses padrões que eu falei para você e vamos entrar agora no principal aí é é trecho do de isle evrema até agora que é são os apex tá é nos dinossauros apex que o jogo começa após essa atualização não é que o jogo não começou ainda mas na minha opinião o game vai realmente começar vai explodir e vai ser considerado aí um game né que possa disputar prêmios enfim com essa fase dos apex que são os dinossauros mais famosos e maiores nós gostamos de ver dinossauros gigante não é você não pode ver dinossauros gigante a maioria das pessoas que gosta de ver filmes de dinossauros é porque eles são enormes né então e na fase de apex que vai entrar agora são os dinossauros mais famosos e mais importantes que atirem não só o rex triceratops e espinossauro e por aí vai nem com certeza os saurópodes nem que eles são todos são considerados apex aí tá logicamente que tem magiassauro tem aí é camarassauro são dinossauros menores menores comparados ao os saurópodes gigantescos mas os titanossauros enfim mas comparados aos dinossauros que a gente conhece eles são gigantescos camara é maior que o rex né então e ele é considerado um saurópode pequeno pois é então agora começa a principal fase do de a eu e vamos ver aqui como é que vai ser a apresentação do início desses apex com certeza ele vai finalizar o diabo ceratops que não tá finalizado ainda né vai lançar ele oficialmente e vai começar a desenvolver os apex que vai demorar pode ter certeza lá para dezembro que vai lançar mas é o seguinte vamos ver o que que vai ter nesse dvplo tá eu vou colocar aqui aqui para traduzir a gente com a gente eu comento se tiver alguma coisa aí extra tá alguma coisa mal entendida e programador líder este mês concentrei-me em refinar a capacidade de esmagamento do rex e o novo lançamento que ele possui que está ligado ao esmagamento mas não exclusivo dele a habilidade de agarrar ainda está recebendo algumas atualizações que agora são principalmente para equilíbrio já que os valores de agarrar precisam se alinhar com toda a lista mas temos pesos de animais extremamente diferentes adicionamos uma nova habilidade de cadáver aberto com novas animações incluídas no ordeteste atual esta habilidade é acionada tocando em e três vezes perto de um cadáver para acessar os órgãos substituindo o método anteriormente não confiável de abrir um cadáver com uma mordida o criador do skin recebeu algumas melhorias visuais incluindo um botão ocultar o i e algumas correções de resolução o bate-papo também recebeu uma pequena atualização na interface do usuário além disso finalizamos o código de migração em massa atualizamos mutatians e fizemos melhorias nos vocais como sempre houve as habituais correções de bugs e pequenas melhorias no desempenho do servidor olha só não sei se você presta atenção no seguinte tá finalizando o novo ataque do rex que o ataque de esmagamento tá que vai acontecer ele vai pegar presas com a boca esmagar e jogar no chão entendeu e também vai ter habilidade e dizem que de pisar em cima dos outros dinossauros vamos ver se isso vai realmente proceder foi apenas conversas aí que eu conversei com algumas pessoas no discórdia que estão ligadas aí a idéias de produção enfim mas não tem nada decidido com relação a pisar mas que vai ter esmagamento vai tá o rex vai poder agarrar com a boca levantar jogar no chão tá bom então logicamente que tem um limite de toneladas que ele vai poder levantar com a boca vai poder levantar um triceratops né mas acredito que todos os dinossauros tier 3 pra baixo ele vai poder levantar os tier 4 ele vai poder apenas jogar no chão tá e causar a fratura e os tier 2 em bar pra baixo vai pegar na boca engolir direto tá pelo menos é isso que eu imagino que vai acontecer certo e é o que está aí caminhando para acontecer vamos ver aqui o que que o amaroque fez e logicamente você viu que vai ter a migrações em massa presta atenção porque nessas migrações em massa que vai ser inserido as dietas grandes tá eu acredito que sim como assim dieta grande para poder colocar um dinossauro herbívoro maior você tem que aumentar o tamanho da árvore que ele possa comer né mas em questão de altura e quantidade de coisas que ele pode comer né se você lembra do de isle é legacy do v2 que tinha árvores gigantes que dava para o sauro por descomerem é cara era muito legal muito muito legal só que as árvores subiam né com certeza vai ser muito complexo fazer apenas que as folhas caiam frutas né a gente tá vendo isso agora no de isle é prima com a adição de banana mamão né várias frutas aí mas eles vão ter que pensar em pinheiros gigantes comestíveis né vamos ver como é que vai ser presta atenção a maroc programador no último mês concentrei-me em aprimorar nossos sistemas de back-end para melhor dimensionamento e testes para melhorar nossos fluxos de trabalho nossos servidores oficiais também estão agora distribuídos de maneira mais uniforme em cada região além disso implementei inúmeras melhorias de qualidade de vida nos sistemas ui e com e aí notavelmente novos comandos e com foram adicionados que serão adicionados as configurações ritme durante o orde teste esses comandos permitem a modificação em tempo real da configuração do servidor e incluem o seguinte isso é para dm da gente ativar meia ativar lista de permissões adicionar remover ids da lista de permissões ativar desativar ea configurando classes dia não permitidas configurando a densidade de ativar desativar bate-papo global ativar desativar humanos muito bom tá isso aí foi apenas adições que o amaro está trabalhando para poder na configuração de novos servidores nem para melhorar ea para melhorar aí a como é que fala a configuração dos servidores e caracterização dos servidores não sei se você sabe mas cada servidor do não oficial vai ter a possibilidade de virar um ecossistema único tá mas isso aí é uma atualização que está vindo aos poucos aí pelo menos a ideia que falaram tá vamos ver a segunda parte no momento estamos testando a ia do psittacossauro junto com uma nova capacidade para todos os carnívoros cavarem tocas mudanças emocionantes também estão no horizonte na forma como os jogadores detectam a ia dos animais embora não revele muito ainda foi observado que aí a pode ser muito difícil de encontrar mesmo quando abundante eles são simplesmente difíceis de ver ou notar as próximas mudanças visam tornar a detecção deles muito mais fácil embora capturá-los ainda represente um desafio fiz uma pequena alteração na exibição dos personagens pré-lobby no navegador do servidor para reduzir a confusão agora ele exibe o status do personagem isso indica o último estado conhecido do seu personagem jogável se for desconhecido ele pode ter morrido enquanto você estava desconectado o registro seguro evitará essa incerteza também tenho trabalhado no patch or the testing preparando-o junto com alguns hot fixes do nosso último lançamento vou deixar por isso mesmo por enquanto e espero que vocês gostem das novas atualizações especialmente do diablos ceratops muito bom ele falou que está trabalhando no psittacossauro e novas e detecções de ias né eu acredito que tomara que seja o cocô imagina a gente poder farejar aí farejar o cocô dos dos dias em esse é muito chique muito dia ser uma ótima forma de detecção né mas eu não sei como é que vai ser se eles vão soltar cheiro alguma coisa vamos ver mas vai ele está trabalhando né pode ser sistema também de pegada igual do desde legacy né detecção de pegada pode ser também acho que poderia ser aproveitado vamos ver a próxima aqui né ariel programador por grande parte do mês foi gasto na preparação para o orde teste o que inclui correção de bugs polimento e verificação dupla de tudo infelizmente o espero e não foi incluído no primeiro lançamento ainda alguns ajustes que queremos fazer também acabei muito importante ser a forma como algumas velocidades de de movimento são configuradas em relação às fraturas anteriormente eles se relacionavam consistentemente com as velocidades padrão mas queríamos dar ao galimimos um trote novo e mais rápido mantendo as velocidades fraturadas existentes isto exigiu diversas alterações de fundo mas deverá agora darmos mais flexibilidade no futuro também trabalhei em alguns recursos que serão lançados um pouco mais tarde como as atualizações do carnotaurus é parece que vai ter uma um rework zinho do carnotauro tá vamos ver futuramente mas eu tinha ouvido falar por alto que ia ter um rework do carnotauro mas não não tinham falado muito bem não tá aqui embaixo visual tech isso que é visual de estruturas humanas que estão trabalhando vou ignorar porque não gosto de estrutura humana nem era para ter humano para falar a verdade então tá bom vou passar pro designer de som muito interessante esse esse designer de som ele trabalha muito cara sempre ele faz muita coisa presta atenção já dá o like pra nós aí ativa o sininho o ed designer de som a maior parte deste mês foi focada em nossa investigação sobre o erro fatal relacionado ao áudio trabalhei em vários leads que poderiam ter contribuído mas infelizmente não resultaram na solução que procurávamos embora isso tenha levado a algumas melhorias no uso da memória de áudio e a melhorias em alguns outros problemas menores temos mais duas soluções que analisa remos ao longo do ordeteste para identificar a causa deste acidente também dediquei muito mais tempo aos sons vocais do tiranossauro principalmente em seus chamados e ataques bem como na concepção de alguns sons classificados para estabelecer sua paleta vocal quando não estiver executando os rugidos e gritos por excelência com o tiranossauro sendo tão icônico quanto mais sua paleta vocal é criada os sons provavelmente serão iterados para garantir que todo o seu conjunto de sons vocais seja coeso mas diversificado e realmente vem da característica aterrorizante que queremos que ele retrate eu também projetei novos sons vocais para a mecânica de power swing do stegosaurus incluindo uma exibição de rugido ameaçador que toca ao entrar na postura inicialmente o rugido inclui gemidos um pouco mais altos e rugidos mais estridentes enfatizando o esforço colocado na vocalização desse som ameaçador isso o diferencia do aviso do chamado ameaçador de que esta é uma promessa para o seu oponente de que não terminará bem para ele se ele se aproximar além disso há sons vocais para o swing estacionário swing, power, em movimento e um som vocal curto que toca ao sair da postura essas dicas ajudam não apenas a dar peso e força ao ataque mas também ajudam a telegrafar de forma audível as ações desta criatura durante esta mecânica e a exibir seu comportamento mais agressivo um novo som para o chicote de sua cauda foi adicionado substituindo o som indiferente que existia anteriormente durante o ataque em movimento este som tem um tom mais baixo e mais frequências baixas para transmitir a massa que está sendo colocada neste ataque pesado enquanto o balanço estacionário tem uma qualidade de chicote mais rápida por fim também trabalhei em algumas pequenas adições e correções de bugs adicionando sons às novas animações de corpo aberto e ajustando o áudio de Diablo e corrigindo quaisquer bugs para o teste da horda bom ele falou que está trabalhando em todos os sons do rex e tudo ele falou algo interessante que o rex ele vai ter um som diferente dos outros carnívoros com relação a ele vai fazer mais barulho quando não mesmo quando não estiver em posição de ataque sabe normalmente ele vai dar grunidos e vai fazer vai ter respirações mais altas né e sons mais altos né acredito que seja também para facilitar a detecção de carnívoro grande para a gente tem mais chance também né com certeza vai ter o modo stealth que você aperta ctrl tá você anda agachadinho e tal não é o bot tá é um modo de caça mesmo todos os carnívoros já tem você aperta ctrl ele caminha e ele dá ele faz menos barulho tá não sei se você já percebeu se você joga de carnívoro você vai perceber no próprio The Isley Legacy também tem isso tá só que tem coisas que já tá tão bem que fala é acostumado que eles não falam né mas prepara quando você for jogar de carnívoro aperta o ctrl e fica andando para você ver ele entra de um modo stealth eu acredito que sem esse modo de stealth os carnívoros alguns já dão grunido por exemplo cerato ele fica se entregando balança a cabeça respira né isso vai ter com todos os dinossauros carnívoros tá um modo aí que eles se entregam um pouquinho vamos ver a animação aqui o animador o que que ele tá fazendo já diz que comprar compraram é contrataram mais três novos animadores eles ficam animando vai lá gente vai brincando eles eles são animadores de configuração e aí Brian animador tenho trabalhado nessas coisas de sparing um monte de novas animações para preencher ações de sparing e claro revisões para fazer as animações existentes realmente se destacarem agora que podemos entrar no jogo e realmente começar a bater cabeças tipo e se eu corresse atrás de você e te jogasse de um penhasco tipo de coisa sabemos que alguns de vocês farão essas coisas não finjam que não sabemos você sabe quem você é vai dar para jogar as pessoas de penhasco novo conjunto de animações de locomoção legal para movimentos bípedes quanto quadrúpedes tenho certeza de que alguns ilhéus veteranos por aí que se lembram de um certo adrossauro grande que tinha uma habilidade semelhante de alternar entre estilos de locomoção mas com isso fora do caminho estou trabalhando nas animações do tiranossauro novamente quero dizer o que acontece quando você morde um ceratopsiano na cara afinal vai se machuca a boca normal então o que que acontece o aqui é um rex tá pequenininho com certeza contra aqui o diabo ceratops estão trabalhando na maia saura também né eu acredito que pode ser que pode ser tá não não crie esperança pode ser que lance entre esse entre o próximo mês entre o próximo mês e setembro tá lá pra gosto setembro tá vamos ver no futuro né já que é um dinossauro menor pode ser que eles façam uma graça mas eu acredito que não vai lançar tá acredito que eles vão aí atrasar o máximo que puder para lançar alguma coisa no final do ano ou só o tiranossauro rex ou o sol o traic tá acredito também que não vai lançar junto o rex e o triceratops que não tá falando nada do triceratops tá falando mais do rex tá do rex e do e do da maia e do diabo agora que lançou então eu acredito que o o traic eles estão deixando até meio de lado tá por enquanto deve deve ser fácil trabalhar no traic não mas com certeza tem muita coisa já adiantada né mas a sala começou a fazer tomara que seja que ela né fique pronta e lance rápido eu quero que lança tudo logo mas fazer o que né mas eu não eu não eu não reclamo de demorar não porque a qualidade de gente que o dia eu faz as coisas em enorme 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 não não tem como a gente reclama cara demora demora mas a qualidade é altíssimo e no líder de controle de qualidade com a primeira passagem das mutações entrando no ordeteste gostaria de aproveitar esta oportunidade para encorajar todos vocês a deixarem o máximo de feedback possível sobre o sistema quais aspectos você gosta e quais você não gosta agora é o melhor momento para nos dar sua opinião já que frequentarei os canais de feedback no discord ao longo deste ordeteste dito isto ainda estamos longe de terminar este sistema temos planos de introduzir mutações adicionais incluindo algumas que ainda não estavam prontas para esta passagem e que estão quase concluídas além disso há planos para introduzir mutações específicas de espécies uma das minhas ideias favoritas até agora é um ataque aprimorado de cuspide ripsilofodon que causa efeitos diferentes em seu alvo com base no tipo de comida que você comeu recentemente chique o nesting também aproveitará ao máximo o sistema de mutações seus descendentes assumirão suas mutações de alguma forma e haverá mutações selecionáveis que beneficiarão a paternidade os detalhes mais sutis disto requerem uma discussão mais aprofundada antes que eu possa dar mais detalhes sobre isso por outro lado espero que vocês estejam gostando do diabloseratops tanto quanto eu ainda faltam alguns ajustes para que fique ainda melhor mas com certeza é bom ter outra espécie em mãos como afirmou ariel o esperlin ainda tem um pouco de trabalho pela frente pois é um sistema complexo que envolverá também outras espécies que podem interagir com ele aqui está outro problema estranho que começou a acontecer nos testes de controle de qualidade vamos ver a interessante ó ele pegou o ele acertou o sistema de sparring tá vendo na lateral do outro dino ó a isso que o cara falou que vai dar para poder eles estão colocando né descobriram um erro tá no espero que quando você ativa o espero no meio do corpo de outros dinossauros ele engata e dá para você empurrar outros dinossauros eles não quiseram colocar isso porque muita gente vai usar isso para empurrar é outros dinossauros de penhasco tá inclusive usando aí o ceratopsídeo ou seja e vai usar isso mais como um ataque para matar do que um ataque provavelmente dito aí de espera de disputa eu entendi vai servir como um ataque de empurrar então eles estão tentando diminuir isso tá então transformando isso que eu entendi estão transformando isso no ataque válido tá mas de uma forma aí que dê para escapar ou que é possa fazer alguma coisa né eles devem estar equilibrando a quantidade de de estamina né para poder gastar para fazer isso achei interessante muito interessante não tinha pensado nisso de usar o sparring como um ataque para poder derrubar né outros dinossauros aí de penhasco interessante muito interessante cara felizmente isso já foi corrigido então estamos mais um passo mais perto de introduzir sua habilidade especial antes de lançar a atualização para o ramo evrina corrigiram tá vendo mas finalmente vi algumas pessoas perguntando onde está aí a do que se tacossauro infelizmente esse carinha vem causando ainda mais problemas para nós no controle de qualidade resultando em travamentos quando é abordado foi decidido que ele seria retirado para o primeiro lançamento no order test mas ainda está planejado para estar no lançamento final desta atualização então tá até a próxima mista próximo dever blog do próximo mês de 29 do próximo mês com certeza vai sim vai ser colocado aí para test tá bom quando fala isso tipo assim ó no final dessa atualização geralmente atualização demora um mês tá começou agora durante o mês o mês da chefe chamam de mês da atualização estamos no mês da atualização até dia 29 tá vai ter pequenas atualizações então até lá pode ser que já no final né dessa desse mês atualização vai vir aí o psitar tá no word em teste não é no oficial original tá que eles tem que passar o diabo primeiro para o oficial para depois vim o psitar com certeza vão fazer isso que sem que tem produtor o resto da equipe cobriu principalmente os traços gerais do que fizemos neste mês haverá coisas novas aparecendo aparentemente aleatoriamente em quase todos os lugares de novos locais a animações polimento de movimentos ajustes mecânicos mudanças de visão noturna etc existem animações de corpo aberto no word testing que substituem as mordidas temporárias que antes eram usadas como curativo para o recurso e o galimimos e o estegossauro tem novos conteúdos bem como adição de diablos seráticos conteúdo sujeito a alterações como sempre grapo ainda não chegou ao order test mas acho que estará a caminho em breve quando chegar em suas mãos reúna um pacote de hominiraptor e comece a atacar o recurso visa garantir que o tamanho e a força por si só não tornem o animal imune a um esforço de matilha persistente e coordenado o estegossauro e o diablos seratopo são oponentes formidáveis mas terão motivos para temer latidos a distância traz isso para baixo a maya saura está indo bem e a animação está quase completa aguardando algumas correções e ajustes ele deve entrar na lista de maneira bastante suave em comparação com outros do passado toda a equipe de animação obteve de mim e de Brian a maior parte do conhecimento necessário para poder lidar com qualquer coisa que eu jogue contra eles o que nos permite ter um foco a laser em espécies específicas nós estávamos fazendo malabarismos com cerca de 5 animais ao mesmo tempo para garantir que todos pudessem ter alguma experiência prática com diferentes tipos de corpo estilo de animação caracterização etc e caramba acho que eles conseguiram assim que terminarmos o espelho em do tiranossauro e do triceratopo a equipe de animação realmente entrará em ação já estamos preparando algumas coisas que acho que você vai gostar boot ainda não posso compartilhar típico certo é basicamente isso este mês a primeira iteração do sparing também deve estar a caminho aguardando alguns ajustes antes e depois de chegar até você mas até então entre no order test e envie algum feedback para nós seja gentil mesmo quando vocês estão matando e comendo uns aos outros seguinte pelo que está falando aqui vai ter uma atualização que chama-se grapple tá que é uma mecânica não sei eu já te falei dela futuramente vou fazer um vídeo só específico sobre ela mas vai ter esse grê porque é a focar ataque nenhuma perna do dinossauro aí para fazer ele cair tá para fazer ele é cansar ali tomar muito dano daquele lado e chama-se grapple né que é agarrar ou travar vamos por uns 5 6 10 trodão grudam na mesma perna ali do grapple dá um grupo ao mesmo tempo faz o dinossauro cair entendeu essa idéia que eu queria colocar para poder derrubar tirinosauro poder derrubar triceratops e derrubar os apex para que os pequenos têm chance de derrubar os grandes né mas a hora começou aí eu acredito que eles vão empurrar amanhã saura também tá até lá para setembro dezembro mas como ela já até falou aqui ó estão já nem pensando na no no espécie do tirinosauro rex e do triceratops mas eu acredito que eles vão lançar sem esse espécie tá até o final do ano porque você viu que a que o espécie aqui dá uma capacidade dos dinossauros empurrar um ao outro de precipício você viu ali então o cara até falou tá com medo da galera usar que eles com certeza vão usar como arma para empurrar os outros jogadores de penhasco tá que é legal nem um ataque adicional aí sem querer que fizeram mas comenta embaixo que você achou dessas novas atualizações que vão chegar das que chegaram e comente qual é é logicamente meu bom eu vou testar todos aqui tá em live e em vídeo tá as lives agora vão ser só finais de semana tá e as gameplays agora vão entrar mais forte no canal de segunda a sexta tá bom daqui a pouco tem live a partir das 18 horas aí seja muito bem-vindo te espero tá na nossa live seja muito bem-vindo do meu bom e comenta embaixo que você achou do e deve blog valeu demais deu like para rosa aí